Agradeço a Deus por estar aqui, a minha família, a todos aqueles que confiaram em meu voto, aos servidores, professores, à sociedade, aos multiplicadores, em especial aos meus alunos. Assim, prometo. Declare impostado para a nona legislatura o deputado, professor Júnior Gel, que acaba de prestar o devido compromisso regimental.